Olá, eu sou o Maurício Júnior, professor aqui da CoSchool, uma escola especializada em cursos de e-commerce, marketing digital e mídias sociais. Você sabe o que é Google Data Studio? Google Data Studio é uma ferramenta do Google que permite ao profissional de marketing criar dashboards personalizados. É isso aí. Você pode, por exemplo, usar o Google Data Studio para poder integrar com outras ferramentas do próprio Google, como, por exemplo, Google Analytics, Google Ads ou algumas outras ferramentas de mercado. Você consegue conectar as informações e, dentro de um só painel, ver informações de várias outras ferramentas, vários outros parceiros e com atualização em tempo real. Essa é a maior vantagem, inclusive, do Google Data Studio. Uma ferramenta que funciona muito bem, é bastante dinâmica e oferece para aquele profissional de marketing digital muito mais produtividade para o dia a dia. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Te vejo numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até mais.